Maluca, cabelo enrolado, sorriso apaixonante, quase que eu caí no lar No primeiro encontro ela só é inocíça, falamos até namorar Um dia no outro, dois cretinôs Vamo lá e tchau! Maluca, cabelo enrolado, sorriso apaixonante, quase que eu caí no lar No primeiro encontro ela só é inocíça, falamos até namorar Um dia no outro, dois cretinôs Vamo lá e tchau! Só se colocar dinheiro não é você pra dar na velha Tchau! 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 Tchau!